Se apiridou Sandra agora para enfrentar uma oneguinha do gay Esse é o recordista Galera de Severino e Frederico de novo na disputa na briga Vamos ver se não se lima Quem impôs Severino na largada vai perdendo a volta Quem impôs na largada a pilota de Severino O homem da Galera vai fazer a volta nem da bola E nós vamos lá ver Vamos ver Olha só Tem que pensar que o Severino se deu o melhor de novo Já é a segunda vitória do garoto